Prévia! Puxa, puxa! Dourando os nossos crocantes de arroz. Oi, eu sou o Santoba de Mortadela. É sério, gente. Eu fiz tudo errado esse treino aqui. Mas tá bom demais da conta. Nham, nham! Na perifa, até as pizzas vêm com zeitona com caroço. Em minha reflexão de hoje, no final do jogo de xadrez, tanto o peão quanto o rei vão para a mesma caixa. Vídeo completo! Uau, peoples, eu peguei o arroz já cozido e tô amassando com uma escumadeira. Coloquei amido de milho. E um egg! O novito! Farina de trigo. Ai, eu fui amassando. Hum, fui amassando, fui amassando. Tacando farina de trigo até virar alguma massita de arroz. É certo? Tacalepau! Nem lembro o nome do menino, mas que era amigo. Vamos lá. Aqui. Vamos com a ciclinha. E como eu já disse, não sou uma pessoa muito simétrica. Então temos os circulitos e o bolinho tradicional de arroz no meio. Fritando para ver se deu bom. Dourando os nossos crocantes de arroz. Cá estão nossos círculos de crocante de arroz. Mal menos perfeito, né? E o bonito de arroz no meio. Fiz para acompanhar um vinagre teto com tomato chipola e orégano para ficar com gosto de pizza. As pessoas fazem com caponata, mas eu não tenho. Não tenho brinjela aqui em casa. E malnese. E vamos experimentar. Coloquei o vinagre teto no crocante de arroz. Realmente está crocante. Mas faltou sal. Eu sou sincera. Mas está bom. Nessa pontita, eu coloquei malnese. Bom também. Crocante de arroz. Pizza. A vontade de pizza é tanta que eu coloco em tudo orégano para ficar com gosto de pizza. E uma mini micro pizza de margarita. E uma mini micro pizza de margarita. No crocante de arroz. E vamos experimentar. Segunda parte. Vamos na minha preferida. Com mozzerilita, tomato e tchuuu. zeitonas. Puxa, puxa, puxa. E com mozzerilita, compa. E o que temos. Tchuuu. 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 Mais leitona Eu curto muito leitona Concluindo Aqui, eu nada mais fiz Do que um bolinho de eros Achatado, é certo Mas estamos junto com o nosso Crocante Se vira nos 30 de eros Que eu transformei em mini pizza Isso aí Bom E acabou E para hoje, teremos Pão com mortadela E vamos Experimentar Bom Para variar um bocadito A margarinita Aproveitar que é o começo de mês Para o fim do mês Acaba até a margarinita Delícia Não é aquele rechadão Do mercado municipal Mas está valendo Oi Eu sou O Santuba De Mortadela Cafezito Em minha Reflexão De hoje E hoje eu quero falar sobre Afinal Por que as pessoas gostam tanto de ostentar Seja seus bens materiais Seja seus bens materiais Seu poder aquisitivo Ou seu conhecimento profundo Em determinado assunto Que a outra pessoa Que a outra pessoa não domina Sim Ostentar Conhecimento De uma forma Que Subjulgue O outro Também É uma forma de soberba Manifeste o seu conhecimento Não de uma forma Que lhe faça Parecer superior E sim Com o intuito De repassar Caso a outra pessoa Não tenha acesso As mesmas informações Que você A famosa etiqueta Também Né Seja de roupa Seja a mesa Com quatrocentos Talheres E etc E etc Eu confesso pra vocês Que eu prefiro comer com a mão E como diria a célebre frase No final Do jogo de xadrez Tanto o peão Quanto o rei Vão para a mesma caixa Figurativamente Quer dizer Para o cemitério Para o mesmo caixão E ambos Não levarão nada Dessa vida No máximo Uma muda de roupa E nem somos nós Que escolheremos Como eu sempre falo Acredito que as pessoas Deveriam ser mais generosas E ceder O que lhes sobra Se for para ostentar Ostente Generosidade Ostente Boas atitudes Não queira Ser melhor Que ninguém Ostente O amor ao próximo Absolutamente Nenhuma atitude sua Que faça O próximo Se sentir Diminuído É algo que vai demonstrar A sua evolução Pessoal Não ostente Seu preconceito Seu ódio Ostente O desejo De um mundo melhor Verá Como o universo Lhe retornará Em forma de paz De espírito E bênçãos Ostente A sua mão estendida E não Seus braços cruzados Se todos Fossem razoáveis Tanto com As suas Aquisições Alimentícias Quanto Com seus Bens Materiais Que não tem Nada Teria algo Para sobreviver Tamo junto Amém